Música Não perca essa grande oportunidade, ligue agora mesmo para 519-9239-9413 e realize o sonho da sua casa própria com o residencial Jane Barbosa. Música A Receita Federal divulgou na terça-feira, 25 de abril, que cerca de 19 milhões de pessoas já realizaram a entrega da Declaração do Imposto de Renda. A expectativa é de que mais de 28 milhões de contribuintes entreguem o documento. No Rio Grande do Sul, a Receita Federal recebeu mais de 1 milhão e 300 mil declarações do imposto. A Receita Federal alerta que os contribuintes que perderem o prazo estarão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto dividido. O prazo para a realização da entrega do Imposto de Renda termina nesta sexta-feira, 28 de abril. Música Música